Olá, bem-vindos ao melhor episódio da nossa série de Ark Freedom Cry, no episódio de hoje vou estar continuando a minha busca sobre o Teresinossauro, beleza? É um dinossauro essencial para eu poder formar algumas madeiras e alguns outros recursos, então bora lá. Primeiramente eu queria mostrar para vocês uma coisa legal dessa atualização que chegou aqui no Devolt. Pensei que era o fim das atualizações, mas não. Aqui foram as skins para os dinossauros. Aí, ó. É sobre o Ark Animatron Series, é uma nova série animada do Ark que lançou na Paramount. Eu assisti com certeza que eu sou só por tantos vídeos. Aí eu vou colocar aqui como comemoração no meu Raptor essa skin, e olha o jeito que ele fica. Até se enganar a tocha aqui, ó. Fica todo 2Dzão, ó. Fica muito bonito. Bora lá. Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo um pouquinho de atrasa de taxa de quadros, mas eu acho que alguma coisa que tá aberta no meu computador. Eu também vou ver só depois que eu vou gravar, porque eu não vou interromper esse vídeo pela segunda vez, né, mano. Tava pensando em tacar um entorpecimento para pegar esse dinossauro aqui, mano. Só que... Foda que eu tô sem o narcotráfico do Drogue. A carne apodrecida já tem assim pra cuidar do que eu fiz. Acho que eu não vou fazer isso. Hoje eu vou preparar as flechas aqui, porque se a gente ir lá buscar o teres dinossauros, eu vou ter que me afastar aqui. Eu também vou sozinho, porque se eu levar uns dinossauros meus, provavelmente eles vão me afastar. Bichos. Agora é um estrigo. Tem um drop azul caindo bem, mano. Tava pensando em pegar. Já tá muito longe. Tem que estar meio atento, chegando. Esses drop azul é muito bom. Pode chegar até 7 minutos. Pode chegar até 7 minutos. Pode chegar até 7 minutos. Eu acho que vou fazer também uma cela de Argentavs, hein? Chegou aqui? Hum, será que dá pra ver? Argentavs. Vou fazer duas agora. O cara tá subidindo. Esse cara aqui já mudou esse aqui. Aquabarry e depois um monte de drogas. Já vou fazer aqui o nosso 45. 45 já é o suficiente pra poder pegar o Tereza e não só. Eu vou configurar essa moda jogando. Ele já é o suficiente. Tá precisando levar esse Raptor também, mano. Só que provavelmente ele vai levar um pau. Porque é um cara perdesse e esquimaruto. Ficou muito da hora. Se eu tivesse um negócio, eu ia levar aquele Grandão. A gente vai levar um jogador de Minecraft quando vem pro barco. A gente vai levar o Tereza e o Tereza e o Tereza. ... ... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso aí? Deixa eu ver se... Vou pegar um pouquinho de lenha ali, de pedra, porque se anoitecer eu tenho um problema que eu queria ter salto. O reino aqui é chato, aperta o espaço só que o bicho me pula. O melhor inventado está aqui. Vou colocar um pouquinho de lenha aqui. Eu vou botar na minha base inicial e depois eu procuro esse trezinho. Vamos ver. Até agora não é nenhum sinal. Esse aqui só para ela, é um descansador. E a ponta. Vou pegar uma briga do tacite. Vou pegar uma briga da tronda. Eu vou pegar uma briga do tacite. Eu vou pegar uma briga do tacite. O. Ara. Eu vou pegar uma briga do tacite. Oh. O. O que é isso? 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 Tá maluco? Cubaram minha picareta Caralho, boate Me empurreu de ano Olha aí, sumiu nossa Beleza Nossa, se eles tivessem roubado minha flecha De entorpecimento ia ficar puto Esse bicho é muito chato Roubaram os negócios que eu tinha também E aí Ah Apenas pegou todo mundo Eu acho que é o que eu vou achar um mano, vou tentar entrar na floresta aqui. Ai minha nossa, isso, vou evitar que eles apareçam e não pegam a chiste aqui. O que é isso aqui? Ai meu Deus. Um escorpião gigante aí. E aí, tá perigoso. E aí, tá perigoso. Nossa, sorte que eu tô com essa merda, senão o chão vai desmaiar. E aí, tá perigoso. Eu odeio esses bichos, cara. E aí, tá perigoso. E aí, tá perigoso. E aí, tá perigoso. Meu louco. Falou que minha picareta foi pro saco, né? Pôs com aqueles malades que passaram aqui. Bom. Nenhum sinal de Terezinha. E aí, vai embora. Nossa senhora. Fudeu mano Ah Sabe o que eu to pensando em fazer galera, sinceramente mano Tô pensando em tacar o foda-se pra que ela aguentava isso que eu tinha camado Deixar ela aqui, ai vazar a pé, tá ligado? Porque por terra eu posso achar que isso Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. . 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 Merda Vou matar todo mundo Esses bichos jogam tudo Tens Estou indo optos Tens Tens A A A Como aesthetics Enfim Reserva E aí vai ser lá longe, eu também não vou buscar não, vou economizar a flecha e pegar a segunda. E aí vai ser lá. E aí vai ser lá longe, vai ser lá longe, vai ser lá longe, vai ser lá longe. E aí vai ser lá longe, vai ser lá longe, vai ser lá longe. E aí vai ser lá longe, vai ser lá longe. Aproveitar e pegar aquele do saco na XP. Tem um caído aqui. Chato de caralho. Opa. Um maior salto. Caraca galera, um alessauro. Só pelo meu caralho. Que susto, eu pensei que era piranha. Que susto. Ai meu Deus. Que susto. Que susto! Olha lá! E aí O teu caso vai ter uma fogueira aqui no chão Farei isso agora Acorda O que é que eu tenho? Isso é um viado correndo Correza Tá. Ai meu Deus, o que é que é aquilo? Ai meu Deus, o que é isso? Que rapaz? Que rapaz? Ele mata todo mundo. Eu vou passar aqui duas pedras de carne A estamina já está voltando Deixa eu ver se você acha alguma coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah... 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 A maior dificuldade se é que eu já sei até o título para esse vídeo, véi. Ah... Beleza em cima, não. Ih, o que é? Ah... 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 Eu vou ter acertado? Ah... Não vai sair, não vai porra. Eu acho que isso é o próximo. Eu tenho chance de apoderar com o caso para o Q-Box. Isso é um botão. Você vai me meter uma pinza nesses bichos aqui, mano, isso aqui é uma boa ideia. Caralho, tem um Mega Pitecos aqui, rapaziada. Se liga. Não, Mega Pitecos, não. Esqueci esse anúncio. Caralho. Nossa, Mega Pitecos. Não, Mega Pitecos. E só o urso. Não, Mega Pitecos. Não, Mega Pitecos. Não, Mega Pitecos. Estou sobrevivendo bem Agora é o meu que eu queria, mas bora lá Deixa eu arrastar esse maluco por aqui Vamos lá A pulse Chato do caralho Agora ele corre também Muita de correr Ah O meu Deus Vai passar o meu Deus Mas os bicharos vão ganhar a boca Lá Vai passar o meu Deus Vai passar o meu Deus Quero as pessoas Que tu fica no ombro é o fim da tri rapaz tem um rex ali rapaziada é aconselho com o rex atenção é um rex ali acho que eu vou meter torcou vamos ver se eu consigo matar se eu pegar um rex aqui já eu vou ser GG não vai precisar do útero não vai precisar do útero não vai precisar do Marshall A CIDADE NO BRASIL 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 A carne tá caralho. Vai, o nome dele vai ser... Não sei. Vai, que sacode.